Beleza, beleza Aqui é o Calisto Fui Mais uma vez com o Pokébovite Cara, estamos aqui Porque temos que ir pra lá Não sei como é que chega lá Eu vou chegar de Miraidon, né Não sei se tinha outro jeito de chegar lá Mas eu vou desse jeito, eu vou escalando Então já peça o seu like, comente, compartilhe Se inscreve no canal Vamos entrar na área zero, gente Na área do ASD Vamos lá, vamos escalar Não sei se tinha outra forma de chegar aqui, não, gente Mas eu tô indo desse jeito É o ponto mais Não sei nem como eles foram pra lá Mas é o ponto que eu achei que, tipo assim Uma grande Paldeia, né Acho que era assim pra chegar mesmo Tinha um portão ali, né De repente tinha um caminho E eu ignorei totalmente isso Fazendo do meu jeito É como as coisas costumam ser feitas na minha vida E aí, aqui Esse é o zero gate Portão zero Feito pelos pesquisadores que poderiam observar Dentro da catéria de protéria Que é chamada de área zero Nosso ticket Então, nosso catéria Nossa catéria vai ser Seus pokémons Tem um miraidon Que nasceu, né De lá Ou algo assim Talvez ele fica feliz Finalmente Voltar pra casa Realmente Importa coisa boa, né Então Seus dois parceiros Deveiam esperar Vamos lá Caminho de casa The way home Começou Parece o título de Spider-Man Da Marvel Home, né Tudo tem home Vê se não é home É the way home Can't see me Can't see me Parece can't see me Não é não Tá escuro aqui Demona Do nada Do nadão Aparece Olá, cara Estou Heavy disse que tinha um tonal de Pokémon forte Então aqui estou eu Uma vez que você batalhou Eu batalho Pokémon, né Então eu ia poder esperar o segundo Você tem um pequeno Você é uma pequena peste da escola Então Tá falando um cara que quer bat Que não consegue me Que não consegue me bater em batalha Tipo esse Um cara que bate em batalha Que eu bato em batalha, né Mais importante Que isso é tão escuro Muitos pokémons maneiros Parece que a gente estava apagada A última vez que eu estive aqui na cidade Estava correndo Mas agora Ô caraca Do nada Ô, agora tem luz agora Mas por quê? Eu que liguei Eu que liguei Pene E estava em modo De economia de bateria, né Estou no meio de energia É, ninguém estava trabalhando Eu hackeei o controle de sistemas E fui nas configurações É uma hacker com a gente É tão ótimo Pene Ó, você A criança da mochila fofa de Eve Muito fofa mesmo, cara A mochila Aquele que tivesse vendendo essa mochila Eu não ia comprar É, eu acho Meu nome é Pene Bem, e aí? Eu nunca me falava Mas eu sou nemoma Eu sou da classe 1A Você é um tipo Criança tech, não é? Você gostou de batalhar Pokémon também? Você fala Ai, fala demais O diretor nos apresentou Então você precisa De alguém bom em tech, né? Eu não sou um cérebro Então a Pene Concordou Se é a segunda Ela E eu vi que ela ajudou O Kalisto Full Normalmente Eu não sou do tipo de aventura Mas Eu vou por você Kalisto Full Pra pagar minhas dívidas É Ela simplesmente tem uma roupa Tem um estilo antigo, né? De jeito antigo de falar Então Claro que todo mundo Me conhece Raven Meu amor Inclui O Master Chief E Cozinha Estou se apresentando Essa série mesmo Deixa eu até botar Configurações Aqui do áudio Quando eu precisar, né? Configurar A música de fundo A expressão biométrica e processo Hello, Christofu O que eu estava esperando por você? Tô vendo que você fez um grupo Formidável de aliados aí Desculpe Quem é você? É o Revere Sabe quem é? É o Turo 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 Aqui dentro É Esse é meu pai Provavelmente É o professor Turo 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 Obrigado por ter vindo Obrigado por ter vindo Claro, professor Ah, meu Deus É uma honra encontrar você pessoalmente Mas Talvez não pessoalmente Exatamente Apenas Raven, então E seu pai sobre a gente Não O que eu poderia fazer, né? Começando a pergunta Camila Não é de catena Vocês podem Elevador Elevador Aqui, né? Elevador Ah, pai Por favor, prossiga Ele não é bom Em Termo, né? Talvez não Vamos lá, né? O que ele tá dizendo ali? Vamos para zero Não sei se esse é o seu caminho real, né? Biometria Identificação progresso Alto nível Acesso Ao baixo nível Puxando automaticamente Não exatamente Alguém que tá controlando Remotamente Primeiro passo Para zero Alistofu Que trouxe uma visão com você, né? Sim Obrigado por trazê-lo As aventuras Eu pretendo me aventurar com ele, tá? Então, utilizo o milheadão para Caso de glidar, né? Descer o espaço Para zero O que? A gente vai voando para zero? Mas eu disse que eu tinha um elevador Espere Tá dizendo que o milheadão pode voar? É pelo botão, né? Acho que tocar de novo, mas Espero que ele vai se aventurar, né? Ai Sempre assim Alguma coisa que eu entendi muito bem Não, desculpa, gente Eu não posso esperar para ver os pokémons Que viram na área zero Bora Essa garota Ela não tem Ela não tem capacidade de se sentir medo Ou alguma coisa assim? Então eu acho que Nós melhor Nós irmos, não Bora, né? Vou tirar Está a ponto para o pior Tá bom, né? Bom Eu precisava ouvir Deixa o pokémon Mirai Mirai Eu tenho medo, né? É... Lógica... Lógica que a padela é do Eevee, né? Ah! Ah! Esqueceram de mim, caramba! Ah! Glidando! Vou na frente! Esse miraidão é meu, né? Nossa, velho! Épico, épico, épico! Então, essa era, é zero. Tá vendo? Gol de água. Não é tão alto assim, não. Dá pra escalar. É... Nós estamos aqui, né? Pensei que eu ia morrer mais uma ou duas vezes. A gente tá com medo. Tudo bem, parceiro? Volte. 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 Escolheu voltar a pokebola? Ele tá com fome, é uma coisa assim. Espera um segundo Cadê a Estudante Conselho Estudantil Ela se foi? Ela se foi correndo Todo mundo aqui Ela é maravilhosa Com certo Suas habilidades Sua habilidade Do seu próprio tempo Sua habilidade é ser o outro tempo É meio nerd mesmo 4 humanos identificados Condições satisfatórias Sinais vitais Normais Parece que eu posso Parece que vocês fizeram uma decisão decente Espera um segundo Isso é bom Tenho que concentrar a falha Acho que seu pai Tem um detector de sacagem Precisa ser consertado Não se preocupe Eu deveria agora fazer um caminho Na prova de zero Mais profundada do zero Então Na prova de zero Tem quatro Detalhes Eu não posso destrancar Ele está preso Quatro detalhes Talvez você precise Visitar as quatro Instalações Vai ter puzzle Tinha que ter puzzle Deixa eu ver se vocês conseguem Parece tipo um videogame Parece que eu sou um videogame Vamos achar a paixão profunda Bora Opa O cover night Bravo Tremi agora E no ataque Se eu não mandar A música Então Então Está dentro da área zero Está profunda Eu acho que Muita mira aí Dom Ele não sai não Você está jogando pokebola? Sério? Isso não é bom Está fazendo a catena Ih caraca Vai ser não esperado Deixa eu ver o level 52 Não esperado ser atacado O negócio Vamos seguir viagem Vamos ser objetivos Opa Chance A gente gosta de bater Volta aqui Chance Volta aqui Chance A gente gosta de bater Gosta de Vai ser crítico Dá XP pra caramba Ela Olha Tem Enter ali Vamos lá Deixa eu ver O mapa aqui Não mostra Não mostra Aqui O item Tem ali Começou a conversação Ele nem conseguiu acompanhar Area zero O farmar Tem ali Então Esses são seus amigos Né Acho que eu faço Muitas amizades Não estou usando acompanhar As coisas aí embaixo Não Gente Perdoa Tem que prestar atenção De que eu estou indo Estou com medo De andar Ciclos Né Se campeão Agora Campeão Parceiro Mira não quer sair Cara Ainda não pode Aqui Ele não quer sair Não tem Professor Carvalho Pra pedir De andar De bicicleta Mas a bicicleta Não quer sair Tem vontade Própria Vai Tem uma coisa Ali Vou tentar Farmar um pouquinho Aqui Item Ah não Esse aqui era Não era Pra isso acontecer Mas tudo bem Esse aqui eu estou Descendo É pelo que eu entendi Eu estou preocupado Porque são quatro negócios Quero fazer pelo menos um aqui em vídeo Antes que dê o tempo Afinal Descer pra lá Opa Muito obrigado É uma base ali Parece que é uma dessas Pode ser uma questão Que o professor falou É Estação de pesquisas Parece que está fechado Ó Você não tem uma grande memória Pen É grande Meu comum Senso comparado a muitos Um Luta Né Porque O Pokémon Da primeira Eu costumo usar Essa espécie Eu não sabia que vocês Passem ser encontrados aqui Vamos enfrentar junto Eu que vou lutar Ah Precisa ser Raider Não é fraco não Cara Cara Aparece a perspectiva em mim Eu vou usar o oitane Sai essa batalha Não foi legal Vou ter uma estratégia Desapareceu Lógico Ok Nem precisou Ótimo Bom Muito bom Você precisava de dois contra um Né Mas Por favor Não tem ideia O que teria que fazer Isso É fácil Vocês dois Né Então vamos Uma questão de pesquisa Vamos entrar Beleza Ó Caramba Girafaring Já capturei alguma Não Se aguentar Captura Não aguentou Sabia Ficou 10 level Pra gente Quero pegar Esse aqui Ó Esse aqui Na minha frente Só porque eu vi Sente aqui Vou voltar Sou papainho Vamos entrar na estação De pesquisa Uou É como se fosse ruína Nossa Parece que são bem recentes Não parece que estão procurando a primeira pesquisa Né Sem incidente Construído há 87 anos E sobreviveu Nossa Então porque tem uma cama Parece que se custar Construído vai ser Lugar de descanso Construído Se você desaparece De habilitar a primeira chave No painel Tá bom Vamos né Sim Melhor Como você vai De habilitar Né 3 de 4 Ainda vai ser ativado Só isso Para fazer Vem Vou continuar Seus esforços Tá bom Só isso Onde que é saída É para cá Vamos continuar Né Descer Mais Pene Estão falando ali embaixo Né Mais um Mais uma Chave Antes de acabar O vídeo Você Mas alguma coisa Né Provavelmente Tá podendo Ler A história Vou ler Depois Em off Itens Gosto de Itens Itens Gosto de Desculpendo Cadê Estão achando Meu pai Né Vem Tem a ler Vai me ajudar Aqui Vamos Deslizar Baneira Mais uma Estação Ali Icon lock Os objetivos Tem mais uma Estação Tem mais Duas Para Coisa Vamos Enfrentar Um desafio Ainda A gente Acabar Esse Víde Chegando A meia Hora Essa Estação Logo ali Vamos Pegar Pegar um ar Pensava que Você teria Muito mais Estamina Para ser Um garoto Da Conselho Estudantil Eu realmente Estou Cheio De surpresas Vou aceitar Você sabe Caraca Parece O dele Beard Será que Eu vou Encontrar Ele Ele é bravo Demais Dele Tão fofo Enfim Vai com calma Aí De Dele Dele Bebe Vai Atacar Vou Ter Que Deixa Fora De Batalhar Deixou Sozinho Volta Comigo Tenta Capturar Vai Voltar Comigo Pene Da Estar Dá Pra Capturar Não Não Dá Pra Capturar Poxa Vida Cara Eu sei Que ele É Coisa De Gelo Vou Brincar Não Tentar Estar Estar Aqui Meu golpe Cida Crítico Quando está Estaralizado Tem chance De De Arrebentar Ela Abaixa o ataque Isso é bom Cope D'água Maneiro Portas Toma Saiu a cabeça Eu Estralizei Será que eu Vou poder Estralizei De novo De novo Especial Gastei A toa Sério Assustador Quase Quase Morri Parece Mecânica Não Brinca Vamos Entrar Mais Uma Vez Vamos Lá Vamos Acabar Vídeo Aqui Dentro Estão Precisando Descansar Também Vai ser o mesmo esquema É o mesmo esquema Tem a caminha Para descansar Vou ver se tem como Descansar Na caminha É só Pegar Um ar Tá pensando Descansar Sério Nesse lugar Com pokémons Também estou maravilhado Acho que um pokémon Aqui Né Tal Nessa coisa Esse livro Monstro Da área zero Deve ser Né Então eles não são Como pokémons Realmente eu não sei O que você acha Que eles estão falando Eu não sei Se são pokémons Eu acho que eles são Como pokémons Pokémons são monstros Mesma coisa É para ser uma coisa Eles usam Movimentos Batalha Com qualquer um Pokémons eu acho Suponho que tem uma explicação Professor Alguns que vivem na Forma de vida Que eles dizem aqui Na área zero São Pokémons futuros Que viveram Distantes dias Né Que a gente pode saber Pokémons futuro Hã Que maravilhoso Subarashi Né Camão Não é possível Né Onde eu estou localizado Contém a máquina do tempo Que sumonou Pokémons futuro Para esse lugar É exatamente isso É uma máquina do tempo Paradoxo Temporal Então Meu pai Comparar sempre Uma pesquisa Como essa É isso que realmente Está trabalhando Né Mas custou uma catástrofe Custou Mas uma máquina do tempo Você mencionou Que atualmente Viagens Para o futuro Certamente é possível Viajar para o futuro Então no caso No Skype Deve ser viajar Para o passado Né Então isso Manda onde que não podemos Retornar para o presente Ah Que horrível Vai você Por que você não chamou Paralela Zero Heaven e eu Se é possível Poderia gostar Eu falo de vocês Como encontrar Essa face Será tão fácil Para você entender Ver a minha situação Então agora Custou Pressiona o painel central Desabilita o tratado Do meu laboratório Deixa eu ver Se a câmera descansa Descansa Ótimo Eu fiquei pensando nisso Vamos ter como descansar Pelo menos aqui Não sei se consigo Telestralizar Já passou de meia hora Vamos fazer aqui Metade do desafio Bem Por favor Continua os seus esforços Né Você escreve Você sabe que O livro disse Trouxe aqui Né Mas que alguma coisa Foi ter nesse lugar Ou mais Tudo que está aqui Nesse lugar Então temos que consertar Tudo isso aqui Você Eu acho que Poderíamos Fazer isso Está comigo o livro Agora É o livro Do Amituro Tem o Amituro Escrito Tome conta Deixe-se Ok Então é isso Nos vemos no próximo episódio Para terminar Essa saga aqui Vai ficar muito longo E vocês não vão querer ver Beleza? Nos vemos no próximo episódio Valeu e Ui Ui Tchau